Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom Família. Hoje eu tô aqui com a minha mini lancha, até que faz um tempo né família, que eu não gravo vídeo com essa lanchinha aqui. E hoje, mano, eu vou até desligar o motor, tá ligado? Pra gente poder trocar uma ideia. Vou ligar o motor da Braba aqui ó. Seguinte, eu tô aqui no Rio ainda família, tô esperando os moleque que eu vou levar pra gravação hoje. Aí eu dei uma parada aqui né mano, pra poder ficar na sombra do prédio né mano. O sol tá pegando pressão. Se o moleque for estacionar a caminhonete, hoje família, a gente vai fazer um vídeo mano, indo na ilha fazer comida filho. É, isso mesmo. Tem um cooler aqui ó, onde tem três tipos de comida. Eu já vou chegar na ilha e vou mostrar pra vocês as comidas que eu trouxe aqui. E vai eu, o mini hater e o piado góis, que é o Cauê né mano, meu brother aí das antigas viu. Que tá vindo lá filho. O que é aquilo ali? Então família, a gente vai fazer essas três comidas. Vai ter uma roleta, a gente vai sortear qual alimento cada um vai fazer. E o alimento que ficar melhor vencerá. E os piores ficarão boiando no mar por até anoitecinho. Tá ligado família? Agora são, vamos ver. São 4h16. Então filho, temos duas horas e meia de luz do dia. Vamos fazer essa missão família? Deixa o likeão, se inscreve no canal aí. E ó, tô de óculos aqui mano, porque peguei uma micose ontem. Lembra que eu tava nadando no mar? Então família, não sei se dá pra ver na câmera ó. Tô todo lenhado filho, cê tá doido. Fechou família? Fechou o likeão, inscreve no canal. Vamos lá buscar eles. E aí galera, rapaziada do meu cria. Somos só de lazer hoje. Só de lazer né, a favela venceu. Esqueça tudo. Esqueça tudo papai. Bom família, chegaram aqui a rapaziada já. Vou explicar pra eles rapidinho aqui ó. Hoje a gente vai fazer três tipos de alimentos na ilha. Vai ter uma roleta, a gente vai selecionar. E cada um vai ter que fazer só alimento. E depois a gente vai provar. E vamos chegar a uma decisão de os dois piores alimentos vão ficar boiando no mar. Sozinho até anoitecer. E quem ganhar? Não ganhar vai ficar na lancha né, animal? Você tá um pouco caverda mesmo. Família, vem com nós. Vamos pra ilha então e meter marcha. Dei, dei, dei. Não tá pegando. Vai embaixo. Ô caralho, tá marolado seu porra. Não tem que pular essa desgraça. Uhul. Peggyboard. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Marolado, você tá vendo? Meu Deus do céu. Ô caralho, pare de animal, viado. Não perder a gasolina. Vai pra ilha, animal. Peggyboard, cadê a minha Juliette? Pegue o barco pirata, pega o barco pirata. Perdeu uma corrida. Pegue o barco pirata, seu tanço. Ó animal, o barco pirata, animal. Tá aberto, cara. Tá chegando. Tá dando o barco pirata. É muito burro, cara. Acelera na perna, cara. Peggyboard. Meu Deus, que é o emaneta, Jota. Não é emaneta. Meu Deus. Peggyboard. Faz fora. Meu Deus do céu, cara. Tô cheio da fome. Tem comida aqui. Tô louco pra comer. Vamos, maneta! Eu não cerro ela mesmo. É ruim a moleca, o joint. Tô indo junto lá, beijado. Eu abro pra vocês, olha, seu tanço. Uhul! Abre o joint, o japonês. Peggyboard pirata! Cara, não dá pra dirigir aqui. Tem que volte o cheque, né, família? Tá com o barco duíde, mas não, pai. Uhul! Peggyboard pirata, irmão! Vamos, vamos! Uhul! Nossa, o Marjão tá insano hoje. Tá no vinho, né? Tá fora. A água tá top. Vai, irmão. Vai. I want it too, man. I want it too, man. Bota do lado! Uhul! Bota aí do lado que o nosso é melhor! Barco pirata, mano! Nossa, vamos andar de barco pirata hoje! Acelera, seu porra! Tá ao lado, essa descaça. Uhul! É só dirigir carroça. Vai, o barco pirata! Tem, tem, tem! É pau! Meu Deus, cara. Uhul! Parco, parco! 10, fora, mano! Tá no vinho do barco, animal! Nós não, homem! Tá vendo que o barco vai passar por si e seu, porra! Uhul! Peggyboard! Tá acostumado a dirigir na roça, cara! Vem dirigir uma lancha de verdade! Ah, lá, tô vendo as águas! 10, fora! Celeres! Só sabe dirigir aqui na roça, seu janguevo! Ai, ai, ai! Tô sortando a porta do barco, animal! Já acho ruim, do janguevo! Já acho ruim, né? Mais fora? Já acho ruim? É o Anapilk! É o Anapilk! Ai, ai, ai! Que eu sei dirigir! Sabe dirigir carroça? Sabe dirigir que ele tem o Ejô lá! É o Ejô! É o Ejô! É o Ejô! Vem com aí, minha família! Tá secando minha boca! Eu quero tomar gelada! Pega uma água feia lá! Água de passarinho, porra! Chegamos na ilha! Meu Deus! Meu Deus, uma baleia! Nossa, uma baleia! I wanna feel, kill, honey, so tinglau! When I die, you wanna jump around! I wanna speak, come up and fucken! É um frango, né? Vira um mortal agora! Não, eu vou dar um bico! Mortal, pai! Bico! Mortal, cara! Bico! Vai, mano! Vira um mortal! Eu não sei dar mortal! Pô, tem uma raiva de gente fresca, velho! Passa pra 100 horas, velho! Você tá doido! Ó, segura aqui! Me dá, minha Juliette! Me dá, minha Juliette! Ó! Eu empreitei alguma coisa! Não molhe a câmera, ó! Porque ela tá quebrada, ela tá trincadinha! Sério? Família, vamos descer na ilha ali! Vai nadando pra lá, já! Então, leve minha Juliette! Pega aí, ó! Vem, pessoal, mandra aqui! Vamos perder a comprovada! Não, tá de boa! É, família, vambora! Dá uma nadadinha! E fazer um churrasqueiro! Vambora! Ups! Nossa, mano, meu! Me joga o macarrão aí! Que eu não saí nem do lugar! Ai, meu Deus! Ih, esqueci de olhar meu celular pra vocês! Agora sim, família! Vai lá, vai lá! Vamos de rolezinho! Toma! O macarrão tá saindo da minha boca! Tá boa, né? Nossa, meu! Que raiva! Deu boa, minha família! Já estamos aqui na ilha, agora vamos lá! Já estou com a roleta aqui! Tive uma ideia aqui, ó! Que ideia! Tipo, vamos supor assim, caiu picanha, né? Daí a gente vai lá em outro... Como é que você sabe que tem picanha? Porque eu já é eu que coloquei ali, né, seu porra? E eu vi... Ô, se liga! A orelha dele, ele... Vai, fala logo! Tipo, se for, caiu picanha ali, né? Daí a gente vai lá nos nossos nomes, nos três nomes e clica! Quem que vai ficar com a picanha, tá ligado? Nossa, agora que você foi entender que é assim? Claro que é assim, ó! Ô, eu tô com salva! Ó, vem cá, Cauê! Tu pega a visão da roleta aqui! Um, dois, três e... Rolou a roleta, né? Contrafilé! Contrafilé! Vamos ver quem vai rolar o contrafilé? Não, não vai aparecer aqui, agora a gente vem aqui, ó! Nossa, mano, tu quer me ensinar? Beleza, vai lá, ô! Não, mano, deixa eu fazer um negócio aqui, mano! Não vem me incomodar! Eu queimei o vídeo, vai! Ó, tu não vem me incomodar! Belém, sabe o que é pra fazer? Não, não, não! Eu já deixo você na ilha aqui, seu soltão! Dá aqui, coloca pra nós ver, rapaz! Você me batou nesse Johnny, deixa eu roubar aqui! Ô, se você roubar, velho, tá fundido! Para, seu porra! Quem vem que eu vou comer picanha hoje, sou eu, irmão! Ó, Jonathan! Nossa, agora a gente tá fazendo a roleta, cara! Ah, você é um imbecil! Ah, nem fez ainda! Ah, eu acho que vai ter que ficar com a pior, então! Vai, Jonathan! Quer dizer, não tem pior, né? Só que não, né? Não tem, né? Ah, mas eu quero ganhar uma picanha hoje, né? Para, diabo! Nossa, cara! Eu quero comer uma picanha hoje, velho! Vou até desligar aqui, velho! Vai! Vai lá, um imbecil! Vamos ver quem que vai ficar com o contra-filé! Eu quero ganhar uma picanha! Jonathan! Não! Não, contra-filé, contra-filé! Eu não quero contra-filé! Contrafilé, contra-filé! Não, vou rolar de novo, viu? Não, não, não! Não, já era! Eu vou pegar a minha carne aqui, tchau pra você! Ó, eu não tenho essa! Eu vou pegar o contra-filé, eu vou pegar, ó! Calma aí, vai o contra-filé! E você faz o peixe! Ah, não! Eu tenho os olhos, não! Vai, cara! Ó, papo reto! Pega esse trem! Eu vou comer lá! Eu vou ficar três dias! Sando esse contra-filé aqui, ó! Mostra lá o peixe, mostra lá! Não vem pegar a minha picanha aqui! Não, não! Vamos girar! Olha, tá só com um, dois pedacinhos! Ei, mostra a carnícia! Vamos girar aqui, ó! Não, não! Mostra aqui, já deu, já deu! Picanha, picanha! Vamos ver quem vai ficar com a picanha! Jonatan, vamos ver! Esse aqui tu prepara, tá, mano? Tu tem direito a ficar com a faca! Pode pegar aqui, a minha já não vai ficar com a faca, né? É um mini-header me jogar com a picanha! Sai fora, seu gono! Ah, não, 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 não! Ó, se eu me chamar de corno mais uma vez, eu vou te dar um soco no meu da tua cara! Não, me der! Seu bostinho! A picanha é minha, então me dá o gono da filé! Ih, picanha é sua, rapaz! Eu não vou ficar com o peixe, né? Ó, pega o peixe dele, ô animal! Não adianta trazer um cara desse pra fazer o vídeo, né, mano? Olha lá, ó! Aqui, ó, tem aqui, ó! Mostra aí, mostra aí! Mas é gigante! É, mano! Como que eu vou fazer um joinha desse? Oi, fazendo, pai? Ó, imagina você não pode... Olha que cara imbecil, mano! Não, cara! Ô, mini-header, vamos gravar, mano! Vai, mini-header, tá? Vou limpar o peixe ainda, cara! Cara, o peixe tá... Nossa, parece que tá foda! Olha lá! Nossa, que delícia, cara! Tá bem bonito, hein! Deixa eu desligar aqui pra dar uma chamada nele! Prontinho, família! Dei uma chamada nele aqui, ó! Ó, como é que ele já mudou! Só que tem que desligar a câmera, né? Pra dar uma chinchada nele! Ó, agora tá o peixe! Ó, aquele celular vai rolar lá pra baixo, ó! Vai, cara! Pega esse peixe, seu imbecil! Pai, deu uma ossada na cara dele, mano! Meu Deus! Não dá pra trazer vocês, mas... Um do mato e um da cidade, imbecil! Se for pro mar agora, se for! Para, seus imbecil! Nossa, mano, se for pro mar agora, se fode, tubarão, come! Cheio de peixe! Nossa, deixa eu ver se cortou lá, mano! Para! Pô, se concentra, velho! Você igual criança! Cara, se você não parar, eu vou te dar uma picanhada na cara daqui a pouco! Para, imbecil! Tá machucando o piá, mano! Cara, ele não para, né? Você para, Johnny! Seu bosta! Deixa eu ver se machucou ele! Ó, eu tô falando sério! Vai chorar agora! Eu falei pra você parar! Não falei! Ah, ele não quer fazer o peixe! Mas eu vou ter que desligar a câmera de roupa para conversar com esses animais de gravação! Ai, meu Deus! Ele não quer fazer o peixe, azar dele! Não, mas não vai provocar agora, senão ele vai quebrar todas as coisas! Deu, mano! Deve ter cortado a cara dele! Eu dou o quanto para você, Mini Hater! Vou fazer para outro peixe, mas vai se fulgar! Fica dando a cara! Deixa eu ver, Mini Hater! Também, eu falei, né, mano! Vocês são crianças pequenas! Olha pra mim aqui, quero ver! Pô, viado! Vocês vêm para aí, dá para fazer briga! Tá, eu dou o quanto, Mini Hater! Não, não quero! É um piado do mato, piado do góis mesmo! Deixa eu ver! Você cortou! Não vai, não vai para o mar agora que você está fedendo a peixe! O tubarão te come! Deixa eu ver, animal! Não! Olha para mim, cara! Olha você, Mini Hater! Cara, vocês dois, mano! Eu vou fazer... Olha, Mini Hater só lavado! Eu não queria fazer o peixe! Olha, mano! Vocês... Ah, velho! Complicado vocês dois, mano! Olha, Mini Hater só lavado! Conseguiram brigar aí, cara! Olha, você pode ir embora, mano! É, você já estava querendo, né? Com certeza! Pega o carro dos outros para sair... Ah, não! Vai começar de novo! Vai começar! Deu uma peixada na cara do peixe com o osso lá, mano! Furou a cara do menino lá! Eu peixe aqui tem osso, cara! Olha para mim! Deixa eu ver o teu! Seu beijo! Cara, eu sou um merda, meu irmão! Nem sei qual é o título desse vídeo mais! Fala, família! Deu ruim na gravação aqui, ó! É, dois bebês, né, cara? Ô! Então vamos fazer o rolê certo aqui? Aquele que cair faz mesmo? Olha, família! Vamos fazer justo aqui, ó! Mini Hater, tá certo agora, mano? Como é que tá aí? Melhorou? Olha para mim! Tem um tatuzinho saindo aí! Limpa aí! Tá bem nojentinho! Família, olha o morador da ilha lá, ó! Olha lá! Mas tu não estava aqui ontem, né? Não! Não apareceu ontem aqui? Não! Aí o barco encalhou lá na... Lá onde eu soltei a rede! Ah, ali nas pedras? Não, não! Lá na praia! Lá na frente, mais ou menos, da 2000 lá! Aham! A 2000 é aqui! Lá na frente, quase a metade daqui pra lá! Aí o barco encalhou! Pediu ajuda pra rapaziada, deram boquinha! Olha, eu dormi aqui mesmo! Ah, bom demais aqui! É! Aí eu vim de manhã, pretendo ir não sei quando! E aí, pô, e outra! É! Como eu digo pra vocês, tô fazendo foguinho ali, se quiser ali, ó! Tem uma churrasqueirinha, tem tudo! Tem espeto, tem grelha, tem tudo ali! Amorou! Beleza? Vamos fazer! Ilha das Cabras! Ilha das Cabras, é isso aí! Top! Vamos fazer um! Massa, né? Família, encontramos o morador da ilha, mano! Aquele senhorzinho ali é o que... Lembra que a gente falou que tinha vestígio de gente morando na ilha, então? Aquele é o senhorzinho! Eu não quis filmar muito, né, mano? Porque a gente não pode chegar filmando antes que... Meu Deus, eu quero ficar o facão e nós, nós estamos na merda! Então, né, família? Soube chegar, né? Dei uma cervejinha pra ele ali! Tá, mas tá tudo certo agora com vocês, hein, mano? Que vocês estragaram o meu vídeo! Ah, se eu menino retirar a tentar mais... Ô, sabe quanto custou esse pedaço? 50 real, mano! 30 pila, cara! Ô, mostra aí! Não tem mais! Não tem mais, mas... Ah, não, esse é meu também! Ah, não, eu vou pra corretto, mano! Ah, não, eu vou pra corretto, mano! Assim, ó! Vocês estão mó sem graça, vocês dois! Vocês estão mó igual criança! Ô, Minihater! Joga na roleta aqui e não vai ter choro mais! Será que eu comecei a fazer errado? Então faz direito agora! Mas sem prescura! Já tá enrolado o vídeo aqui, mano, e o pessoal não quer ver isso aí, não! Quer ver as pessoas falando as carnes! Vai, cara! Calma, anunço! Eu já tô puto mesmo, mano! Vocês vieram pra brigar aí, cara! Já brigamos tudo mesmo! Contrafilé! Contrafilé! Você vê que vai cair de novo? Calca o aí! É! Você fica com... Ah, não, mas é de boa, né? O pior se fosse o peixe! Vai lá! Mas, mano, pudeu! Ai, mano, mas o peixe é bom, hein, mano, se souber preparar! Ah, não, mas... Cara, não se compara com contrafilé e picanha, né? Eu gosto mais de carne! Peixe! Nossa, quer ver que vai cair em mim, mano! Você vê que vai cair em mim, daí... Nossa, quer ver? Olha lá, olha lá, vai cair em mim, mano! Joda! Ah, picanha! Mano, é isso que é foda, né, mano? Isso que é foda! Eu sou o líder, dono do vídeo, dono de tudo e me ferro! Ah, mano, vamos pra merda! Beleza! É, é! Beleza, vamos lá, parabéns! 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 Só que, senhor, se vocês estragar a carne, vocês vão comer tudinho! Cadê? Tá? Ó! Paz, bora! Cadê? Vocês vão me ver comendo cada ossinho desse peixe! Olha o tamanho do peixe! Você aí, ó! Vocês, na real! Ah, mano, eu vou fazer de novo! Ah, não, ó! Como é que eu tô aqui, ó! Não, ó, mini-hater, pode voltar pra cá! Ó, mini-hater! Ô, cara chato, velho! Ô, mini-hater! Ah, mano, eu não vou mais gravar com esse cara aí! Não, mano, vocês dois são uns imbecils, velho! Ah, só porque você ficou com o peixe e você não quer fazer agora! Eu não quero mesmo! Ah, tá isso fora! Vem cá, mini-hater! Papo reto, vem cá! Não, não! Cara, o vídeo era pra ser cada um que faz a comida! Vai, vai acontecer isso! Que razão fazer isso comigo! Ah, que raiva! Vamos pra merda! Vamos pra merda! Vamos pra merda! Vamos, vamos tudo pra merda! Viu? Os humilhados... Vai, vai, vai pra lá, rapaz! Família, eu vou fazer o peixe, vou representar aí, tá? Então, deixa o like, se inscreve no canal aí! Faz o peixe, não posso dar minhas costas! E deixa aí qual comida vai ficar melhor, quer dizer, nós vai provar, né? Fechou? Vambora! Ok, família! Infelizmente, eu fiquei com o peixe, eu não queria peixe, eu queria carne, né, mano? Eu trouxe o peixe pra jogar pra eles, mas... Esse peixão aqui, mano, não dá pra se desfazer dele, não! Eu sabia que a gente faz sobrevivendo na floresta e sempre um peixe desse salva o rolê, cara! A gente não leva comida, eu sei que esse peixe aqui, mano, vai... Vai dar pra mim matar a minha fome de certeza, mano! Então, vamos preparar ele bem aqui nesse canto aqui, eu vou ficar aqui mesmo, família! Eles correram pra ilha aí, pra achar sombrinha, são tudo no telinho, e eu vou ficar aqui, vou colocar meu peixe, papel alumínio enroladinho e vou lá dar um mergulho! Ok, família, mano... Vim aqui pedir uma grelha pro morador da ilha, porque não sei onde ele tá... Ai, cara, olha o que ele tá fazendo aqui, família! Ah, pega! Nossa, tá fazendo um bagrizão, uma tainha! Vou rotear essa grelha dele aqui lá! Que forte! Vambora! Ele foi lá pra trás, eu ia pedir, mas só que ele... Ele foi lá pra trás, não vou ficar esperando, que eu tenho que fazer rápido! Mano, e o meu eu peguei o melhor ainda, eu peguei a picanha, mano! Peguei a picanha! Nossa, mas... Ai, foda de todo, eu vou comer picanha, esqueça, né? A favela venceu, anda de lancha e come picanha! Rapaziada, tô aqui, eu caí com o conto, eu vou achar alguma coisa aqui pra mim cortar ela! Olha o tamanho disso aqui! Vou achar alguma pedra, vou lavar alguma pedra pra mim cortar aqui! Bom, família, vamos enrolar o peixe aqui no alumínio! O bom é que eu não vou precisar estar cuidando, família! Então, o que eu vou fazer? Só vou encher ele de sal, tá cheio de cagado de pombo aqui, mas não tem problema não! E o peixe tá cheio de escama! Mas eu não costumo comer essa de cama não! Então, vou só botar um salzinho aqui! E o meu peixinho vai ficar como, família? Aí dentro dele aqui, ó, só cagar de sal, ó! Depois você enrola ele bem no alumínio e prontinho! Ah, Jonathan, mas você botou sal demais! É assim mesmo, família! Depois você enrola aqui, ó, pra dar o sabor! Sabor sal! E o bom é que, cara, que nem eu falei, não vou precisar cuidar do peixe! Vou botar ele no meio da brasa, não preciso nem de grelha! Então, esses moleques vão se arrepender, família! Que eu vou comer uma carninha perfeita! Eu vou comer lá em cima da árvore ainda! Aqui, ó! Fechou! Opa, tá caindo o sal! Olha aí, família! Agora pega aqui, ó! Enrola assim! Meu caralho! Olha aí! Meio que o peixe vai cozinhar aqui, né, família? Vamos lá! Agora é só enfiar ele bem no meio da brasa! Fazer a churrasqueira aqui! Ah, o meu vai ser o melhor, com certeza! Vou pegar mais pedra ali, que essa daqui só não deu! Arrumei uma grelhinha aqui, ó! Que vai dar boa! Só mais uma pedrinha! Aqui, ó, família! Já cortei aqui, ó! A carninha aqui, ó! Já fiz os filézinhos! Os filézinhos já! Já arrumei a churrasqueira! A grelhinha! Só vou ir pegar o carvão e o sal! Vou ir lá buscar! Família! Já peguei o carvão ali! E eu sei! Porque ontem eu vi aqui! E eu sei onde tem um lugar perfeito pra fazer! Pra fazer essa era! Esse churrasquinho! E é aqui no meio dessa pedra aqui, ó! E aqui tá lá! Cauê! E olha aqui, ó! No meio dessas pedras aqui, ó! Tem uma grelhinha aqui, ó! Pronto, cara! Perfeito! Aqui vai ser a minha banca! Esqueça! Fechou, família! Agora é só deixar aí! Uns 20 minutos e eu já posso comer! Vai ficar, ó! Uma maravilha! Família! Vamos dar uma volta aí agora na ilha! Ver se eu consigo encontrar alguma coisa aí! Pra mim poder jogar as brasas em cima do peixe! Senão, os 20 minutos vai virar 40 minutos! Galera, agora eu vou jogar o carvão aqui! Vou jogar a gasolina! É um fósforo só, ó! Tem três! É uma acendida só! Se você pifar, já era! Ah, já deu boa! Eu tenho que colocar mais pedra por volta! Vou pegar mais umas pedras! Senão o vento vai apagar! Uuah! Ah, quem fez, né? O que foi, Minirator? O que foi? Você vai nem cortar a carne, cara! Tá isso fora, olha aqui, ó! Ó, a minha picanha tá bem melhor! Dá! A picanha a gente tava cortada, né? Ô, tá isso fora! Espere aqui, jogue mais um pouquinho aqui! Ó, ó, ó! O que você tá fazendo aí, ô? Não invada meu território que eu te dou uma apazada! Família, eu consegui ali com o morador da ilha, ó! Emprestei uma pazinha dele! E eu vou... Eu vou jogar a brasa em cima do meu peixe! Eu sou sobrevivedor, né, pai? Você é louco! Sal! Faca! Gasolina e aqui, ó, picanha! Vamos abrir aqui, ó! Uhul! Make water! Picanha! Olha isso! Coisa deliciosa! Isso aqui é picanha, ó! Nossa, até o cheiro tá delicioso! Vamos temperar, família! Pra isso, nós precisamos aqui, ó! Vamos roer a grelha primeiro, né? Pra saber onde passou isso aqui, né? Colocar a picanha aqui, ó! Colocar a picanha na grelha! Vem com o salzinho aqui, ó! Coloca o salzinho na mão! E, ó! Vem jogando aqui, ó! Vem jogando a picanha, vem! Vem esfrega! Vem vira do outro lado! Eu já marcou ali, ó! Faz fora! Vem jogando aqui, ó! Hum! Bem mistura aqui! Pegue a outra! Bota aqui, ó! Misture! É, família! Isso aqui é uma delícia, mano! Comenta aí vocês! Quem que já comeu picanha aqui, cara! Essa aqui é, sei lá, é a minha terceira vez que eu como picanha já, mano! Vai se lascar na carne muito boa, mano! Tu come, tu enche, mas ainda tu come ainda! Porque é muito boa e você não quer deixar desperdiçar! Essa aqui sobrou do churrasquinho que nós fez! Hum! E daí nós vai... Nós vai torrar aqui, ó! Eita, pega! Nossa senhora! A picanha vai arder! É, família! Agora já tá aqui, picanha! Vamos deixar fazer! Vou lá pegar um pouquinho mais de gasolina pra jogar ali! E é pau! Vambora! Vamos comer uma picanha! Uma picanha! Então é isso, família! Já coloquei aqui a carninha aqui, ó! A brasinha! Só vou esperar ela dar uma tostadinha de um lado! Ou já vira e ela faz pan, pan, pan e pan, pan! Ah, o que você tá tentando, hein, Minerator? Pô, meu, tá quase pronto! Tá, esfora a minha aqui, ó! Ó os filézinhos! Tá bonito, hein, mano? Tá, né? Só vou jogar um salzinho agora que eu lembrei do sal! Ô, busca o sal pra mim lá! Busca o pão! Eu não sei onde tá o sal! Tá bonito, né, mano? Cara, tu fez até uma... Uma paredezinha pra não entrar vento, né? Sim, aqui tava pegando muito vento! Me lasquei então, porque... Ó, mas você arrumou até uma mesa lá! Arrumei até uma mesa, aham! Já tá insano! Olha aí aqui, ó, família! Olha só! Esse filézinho aqui, ó! O Minerator ainda falou que a dele tá melhor! Nunca que tá! Ah, então vai lá ver! Tá esfora, né? Tá esfora, olha só! Bonito, tá! Mas agora eu vou lá continuar no meu... Ô, vai lá atender a tua lá! Você tá vendo o som da minha aqui, Minerator? Minha picanha tá só! Pode atender a tua lá! Mas olha só que carninha bonita! Olha só! Com certeza a minha vai ficar melhor, sem dúvidas! Ô, Jonathan, pegou um peixe! O peixe, ó... E azar, vai ter que comer tudo! Nem que vorte! Olha só a vista aqui, ó, família! Olha só! Eu peguei... Além de eu fazer a melhor carne, eu peguei o melhor lugar aqui! Ô, Jonathan, ficou lá no sol! Ele vai se torrar todo! E a maré tá mexida, cara! Nós sofremos pra chegar aqui do lente, hein! E a maré tá mexida, cara! 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 E a maré tá mexida, cara!